Olá, bem-vindo às aulas de Sistemática. Eu sou Roberto Reis e nesse vídeo vou mostrar como usar a plataforma Cypress para rodar o Partition Finder e escolher modelos de substituição de nucleotídeos para análise de máxima darossimilhança e Baeziana. Esse vídeo acompanha o tutorial de análise moleculares das nossas aulas práticas. Muito bem, então vamos ao trabalho. Para isso nós vamos usar o nosso tutorial de uso do portal Cypress, que, bem no início, ensina como criar uma conta e como gerenciar e utilizar a sua conta no Cypress. Bom, para a escolha de modelos, nós vamos precisar de dois arquivos que são o arquivo de dados, essa aqui é a matriz concatenada para as espécies de Eurikylyctes e seus grupos externos, esse primeiro gene é o COI, e na segunda parte, vejam que está faltando para uma das espécies, o segundo gene, que é o 16S. Nós concatenamos no vídeo anterior. Além desse vídeo, que é em formato Philips, são 13 taxons, 1106 nucleotídeos alinhados e essas são as espécies. Nós vamos precisar também do Partition Finder Config. É um arquivo de configuração que explica como que o Partition Finder deve trabalhar. Todos os detalhes de criação desse arquivo estão no nosso tutorial para uso de dados moleculares. Nessa parte de escolha de modelo usando o Partition Finder, nós vamos ter todos os detalhes de como e o que significa cada um desses, dessas escolhas que a gente deve fazer. Muito bem, vamos voltar para cá e vamos seguir então. Muito bem. Então, vamos entrar, eu já entrei aqui na plataforma Cypress, e eu tenho esses dois arquivos aqui, o Partition Finder Config e o Infile Philips, nesse formato, já estão carregados aqui nos meus dados dentro da pasta Euric Elyptes. Então, está aqui o Partition Finder e o Infile. Então, a gente vai na tabela, na tab Tasks, e cria um novo task. Eu vou dar um nome para ele, que pode ser, por exemplo, as minhas Partcoins Euris. Eu vou selecionar os meus dados, que é o meu Infile, a minha matriz de dados, selecionado. Agora, eu vou selecionar o software, esses são todos os programas que estão disponíveis no Cypress. Eu vou selecionar aqui o Partition Finder 2, no XSEED, e vou setar os parâmetros. Aqui, eu vou, deixe 8, que é o número de processos correntes ao mesmo tempo, o número de processadores que vão estar sendo usados. O tempo padrão aqui é meia hora, mas eu posso setar para matrizes maiores, é um tempo maior. Por enquanto, é necessário. Eu estou usando o DNA. O meu Config File, eu vou escolher a da minha matriz, e é este aqui, o Partition Finder Config. E, basicamente, é isso. Eu não preciso setar mais nada. Todos os meus settings estão lá no meu arquivo Config. Se eu não tiver aquele Config, eu posso entrar nos Advanced Parameters aqui, e criar um Config aqui dentro. Mas isso é realmente desnecessário. Se eu tenho o Config, é muito mais fácil. Muito bem. Salvo os parâmetros. Ok. E aqui, salvo a tarefa, ou salvo e já mando rodar, que é o que eu vou fazer. Ok. Pronto. Está rodando a tarefa. Então, aqui ele já criou essa nova tarefa. Eu posso clicar em Ver Status, e ele vai me mostrar aqui, já que está andando tudo o que já fez. E aqui, o meu trabalho está submetido, e este é o número do meu trabalho em andamento. Posso voltar para a lista e aguardar. Quando estiver pronto, eu vou receber um e-mail da Cypress, e nós vamos voltar aqui. Depois de um tempo, vocês vão receber um e-mail, e aqui está o e-mail que chegou, da Cypress, dizendo, your job named, partições e parte de notas, terminou. Você pode clicar aqui e acessar o Cypress, ou volta lá direto na plataforma, e clica aqui em View Status. Aqui, às vezes, não aparece, mas aqui, Output Files Retrieved, então, se a gente pode olhar aqui, em Output, e clica aqui em View. E aí, este arquivo Análise Zip, a gente deve descarregar, abrir, e dentro do Análises, vai ter o Análise, e aqui dentro tem o Best Scams TXT. O Análise precisa ser extraído, vou extrair aqui mesmo. E aí, aqui dentro do Análises, tem o Best Scams, e este Best Scams está aqui. Eu posso abri-lo no Notepad++, e está aqui. Este é o arquivo com os resultados. Aqui vai mostrar, então, que do nosso arquivo chamado InFile, ele testou todos estes modelos. Aqui está o tamanho da nossa matriz, e as quatro partições que nós tínhamos. COI posição 1, COI posição 2, COI posição 3, e o 16S, o número de sites que tinha em cada um. E aqui, os modelos recomendados para cada um. Isto aqui é o que a gente estava querendo. Estes quatro modelos aqui, que é o que nós vamos usar, depois, nas análises filogenéticas de maximum likelihood, nessas quatro partições da nossa matriz, as três posições de cada um, do COI, e para o 16S. São estes os modelos selecionados. Tá bom? É isto aí. Bom trabalho. Muito bem, era isso. Espero que vocês consigam usar o Partition Finder na Cypress para escolher os seus modelos evolutivos. E até o próximo vídeo.